Salve galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área com vocês e mais um vídeo Tamo junto aqui no treinamento de aula prática de baliza Aqui com o meu aluno Edilson, nesse momento ele foi ali manobrar o carro Vocês observam que ele vai lá manobrar, parou, sinalizou, vai fazer a manobra E ele vai vir aqui para fazer a baliza e vocês vão acompanhar com exclusividade Todo mundo que está assistindo, deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo junto, seu amigo instrutor Daniel Fernandes, viu? Vamos lá gente, vamos lá, deixa o like, o like é importante Eu quero pedir aí uma meta de like para esse vídeo aí, tá? Nas primeiras 24 horas, vamos bater 200 likes nesse vídeo aí, você que vai assistir o vídeo Deixa o like, o like é uma forma de você incentivar o nosso trabalho, viu? Lá vem ele lá, sinalizando para a direita, né? Ele vai se aproximar aqui um palmo Quanto mais próximo ele conseguir deixar do cano Mais ele consegue ficar mais centralizado o veículo, viu? Ele passou um pouquinho mais de um palmo Mas vamos ver como ele vai fazer para ele poder fazer esse alinhamento, viu? Vamos lá, todo mundo na torcida Meu aluno Edilson aqui nas aulas práticas de baliza, viu? A baliza, gente, é 50% das etapas da prova aí, viu? Você passando na baliza, você já está com 100, com 50% aí de aprovação, né? Depois você vai só para o percurso Pelo menos aqui em Belém do Pará Primeira etapa do exame que é feito é a baliza Depois da baliza que você vai para o percurso Então nesse momento ele já viu o terceiro, já desenrolou Ele está olhando para o pneu para não queimar a faixa Então ele vai só buscar o alinhamento lá, vamos ver Ele vai próximo da linha, sem deixar queimar Vamos ver, vamos ver Vocês estão vendo aí com exclusividade Agora, pode aproximar mais um pouquinho Aproxima mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Parou Agora tudo para a direita Maravilha Só levar ele para frente para ele poder fazer esse alinhamento Não mexe no volante enquanto ele não alinhar Vai mais, mais um pouquinho Mais um pouquinho Parou Ajeita o volante, o giro e meio Muito bem Agora a preocupação é a centralização Dividir no centro da vaga Um pouquinho mais para trás Um pouquinho só Ok Beleza Agora pode fazer a saída Pode tirar Já deu a seta para sair Então gente Está aí mais uma Baliza aqui Com perfeição Do nosso amigo E aluno aqui Edilson Ele está indo para frente Ele optou já por ir direto Não fez a resinha Só que quando chega lá na frente O que ele está percebendo? Que vai bater Então logicamente que ele vai ter que parar Vai desenrolar Desenrolar o volante Todo para a direita Fazer uma ré novamente Nesse caso prestar atenção aqui Para o retrovisor direito Para não queimar a faixa Ele já ganhou esse espaço Agora ele gira de novo Sinaliza novamente Vai sinalizar novamente Para tirar o carro da vaga E já está saindo aí E conseguiu concluir a baliza aí Num tempo muito bom Menos de três minutos É isso aí Então Todo mundo que assistiu o vídeo Não se esquece Vamos lá Deixa o like Quero pedir 200 likes Para esse vídeo aí Vamos ver se a gente consegue aí Tá certo? Nas primeiras 24 horas aí Bater 200 likes nesse vídeo Viu? Vocês que vão assistir Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha aí O nosso canal aqui do YouTube Tá certo? Com outras pessoas Que vocês sabem Que estão nesse processo De CNH aí Viu? Eu agradeço desde já A todos vocês Que sempre estão por aqui Muito obrigado mesmo Seu amigo Institutor Daniel Fernandes Valeu mesmo Até o próximo vídeo